Olá tudo bem tudo bem com você então antes de mais nada se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais deixa meu joinha tá e não esqueça de clicar no sininho para receber minhas notificações diariamente ok e se você quiser me seguir no Instagram e também curtir até minha página do Facebook eu vou deixar o link aí abaixo na descrição tá bom e se você quiser fazer uma doação para o canal para me ajudar é só clicar no coraçãozinho que tem aí abaixo ao lado do compartilhar então bora lá para aula bom então hoje eu vou fazer um passo a passo de uma blusa blusa para iniciantes com motivo infinito tá é uma blusa simples ok é bom sobrou é da minha blusa antiga né que eu fiz o passo a passo sobrou é essas linhas né branca e azul então é com elas que eu vou fazer tá bom e ela é 100% algodão tem 20 gramas 80 metros tá tex dela 250 vai com agulha de um a um ponto 75 milímetros ok eu vou estar utilizando uma agulha número 3 e a número 3 o de 2.3 milímetros bom se vocês não tiverem agulha de 2.3 pode estar utilizando a 2.5 e ou a dois milímetros ok é como o motivo a infinito então vocês podem estar utilizando a agulha compatível tá e fazendo mais carreiras ok é muito fácil tá e eu vou estar fazendo motivo inteiro é como emendar e fazer a metade do motivo também tá a metade do motivo vai para as mangas então eu vou estar passando tudo bem certinho vou fazer o acabamento depois tá e o barrado tá bom então vai ser essa sequência tá então é depois eu passo para vocês quanto fazer tudo que eu gastei de linha eu vou dar as medidas tá e o tamanho da blusa é tamanho g e aí vocês podem estar fazendo o tamanho PMG GG enfim com esse motivo né com esse modelinho vocês podem estar fazendo é com logicamente com mais carreiras tá e fazendo uma saída de praia um uma blusinha mais né é mais larguinha menos uma blusinha enfim ok é bom aqui eu vou começar fazendo um laço mágico e tá e aqui uma correntinha duas e três aqui na argolinha um ponto alto é uma duas três quatro cinco correntinhas aqui dentro da argolinha um ponto alto novamente mais um ponto alto e uma duas três correntinhas aqui na argolinha dois pontos altos é uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui na argolinha dois pontos altos é uma duas três correntinhas e aqui novamente os dois pontos altos agora é só repetir novamente um dois três quatro cinco correntinhas os dois pontos altos Ah tá então aqui onde tem cinco correntinhas é o cantinho tá E aqui onde tem três correntinhas é a lateral Ah tá então aqui eu vou fazer mais um cantinho um dois três quatro cinco correntinhas e aqui mais dois pontos altos então eu fiquei com um dois três quatro cantinhos Ok aqui eu termino com três correntinhas aqui na terceira correntinha é um ponto baixíssimo tá então essa aqui é a primeira carreira é bom carreira dois então aqui no ponto seguinte é um ponto baixíssimo e aqui no cantinho um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui um ponto alto e novamente mais um ponto alto o cantinho um dois três quatro cinco correntinhas um dois três quatro cinco correntinhas e aqui novamente nesse mesmo lugar três pontos altos E aí Ah tá ouvir aqui nesse espaço um ponto alto uma duas três correntinhas e novamente mais um ponto alto no um ponto alto no mesmo lugar agora é só repetir o cantinho três pontos altos um dois um três uma duas três quatro cinco correntinhas um e mais três pontos altos então novamente aqui um ponto alto é uma duas três correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar tá então é assim que eu vou seguir fazendo ok eu fiz o cantinho aqui então aqui nesse espaço um ponto alto uma duas três correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar aqui na terceira correntinha fecho com um ponto baixíssimo então carreira três vou vir aqui no um ponto seguinte um ponto baixíssimo então é daqui que eu vou começar uma duas três correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto alto aqui no cantinho dois pontos altos é uma duas três quatro cinco correntinhas e uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui no mesmo espaço dois pontos altos e altos e aqui no seguinte um ponto alto e no seguinte um ponto alto tá uma correntinha aqui nesse espaço eu vou repetir um ponto alto um ponto alto e três correntinhas e um ponto alto é uma correntinha então agora é só repetir pulo um ponto alto ouvir aqui no seguinte um ponto alto um e dois aqui no espaço dois pontos altos uma duas três quatro quatro cinco correntinhas e cinco correntinhas no mesmo espaço mais dois pontos altos e aqui no ponto alto seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto uma correntinha aqui nesse espaço um ponto alto um e um ponto alto tá então é só repetir assim Ok então aqui para terminar uma correntinha aqui na terceira aqui na terceira correntinha um ponto baixíssimo tá então sempre que for começar vou fazer isso tá então aqui uma duas três correntinhas aqui no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto aqui no cantinho outro dois pontos altos um e duas três quatro cinco correntinhas oi e e aqui novamente mais dois pontos altos aqui no ponto seguinte um ponto alto o seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto então esse último eu vou deixar tá então aqui por exemplo tem um dois três quatro aqui tem um dois três quatro cinco e assim por diante tá então agora eu vou fazer duas correntinhas e aqui e eu vou repetir um ponto alto três correntinhas e um ponto alto duas correntinhas aqui eu pulo um ponto alto no seguinte é só repetir a mesma coisa que eu fiz aqui tá bom então aqui dois três aqui no cantinho quatro e cinco um dois três quatro três quatro cinco correntinhas e novamente Ah tá então é só seguir fazendo assim ok o e três o quatro o e cinco duas correntinhas e aqui o ponto ver aqui ó tá com três correntinhas bom então aqui para terminar duas correntinhas aqui na terceira um ponto baixíssimo então agora a carreira cinco aqui no seguinte um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas então aqui no seguinte eu tenho dois pontos três três quatro aqui no cantinho cinco e seis um dois três quatro cinco correntinhas aqui eu vou repetir novamente aqui no seguinte tá a mesma coisa que eu faço de um lado eu faço de outro ok então aqui e três quatro cinco e seis as duas correntinhas e então aqui ó nesse ponto alto é um ponto alto uma duas três correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto e aqui no próximo. Alto um ponto alto uma duas três correntinhas e novamente um ponto alto então é assim que eu vou aumentando aumentando tá então aqui duas correntinhas aqui eu pulo um no seguinte é só repetir novamente a mesma coisa o que eu fiz aqui no cantinho é igualzinho e então aqui para terminar duas correntinhas aqui na terceira um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui um ponto alto então aqui eu já tenho dois pontos e três dois e quatro e cinco aqui no cantinho seis e sete e um dois três quatro cinco correntinhas então aqui é só repetir novamente dois aqui no ponto alto três quatro 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 cinco seis e sete e tá aqui no final sempre sobra um aqui duas correntinhas então aqui é só repetir o aumento aqui no ponto alto um ponto alto uma duas três correntinhas aqui novamente um ponto alto e então aqui nesse espaço é só repetir um ponto alto e três correntinhas e um ponto alto então aqui no ponto alto novamente um ponto alto três correntinhas e um ponto alto e duas correntinhas aqui eu pulo um no seguinte é só repetir novamente o cantinho tá então vocês podem estar fazendo várias carreiras tá sempre aumentando dessa forma tá bom então aqui no seguinte um ponto baixíssimo então aqui no seguinte um ponto baixíssimo três correntinhas então aqui dois pontos pontos e três e quatro e cinco e seis aqui no cantinho sete e oito tá uma duas três quatro cinco correntinhas e vou fazer mais um aumento aqui e aqui eu vou repetir novamente oito pontos dois e três e quatro e cinco e seis sete e oito e aí tá então aqui duas correntinhas e vou fazer mais um aumento aqui uma duas três correntinhas aqui no mesmo lugar mais um ponto alto então aqui nesse espaço um ponto alto um ponto alto três correntinhas e um ponto alto e aqui no ponto alto só fazer mais uma vez tá e agora é só repetir duas correntinhas pulo um aqui no seguinte é só fazer novamente o cantinho ok vai ficando assim ó então aqui carreira um dois três quatro cinco seis sete agora eu vou fazer a última carreira tá então aqui para terminar duas correntinhas e aqui um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo tá então aqui eu vou caminhar o que no seguinte tá então eu já caminhei dois aqui três e aqui quatro tá uma duas três correntinhas então aqui no seguinte eu tenho dois pontos um ponto alto e três e quatro e cinco aqui no cantinho seis e sete uma duas três quatro cinco correntinhas então então aqui eu vou repetir um ponto alto e dois aqui no ponto alto e dois aqui no ponto alto três um ponto alto e três correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar e aqui novamente um ponto alto uma duas três correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar então aqui no espaço é só repetir tá é só repetir a mesma coisa aqui no espaço um ponto alto e três correntinhas e um ponto alto aqui nesse ponto alto e novamente o seguinte e a e aqui nesse primeiro ponto alto e três correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar tá então aqui uma duas três correntinhas e dois por 12 aqui no terceiro um ponto alto no seguinte dois e três e quatro e cinco e aqui no cantinho seis e sete então é só repetir novamente a mesma coisa tá olha só e vai ficar assim desse jeito aqui essa daqui é a última carreira tá então quando você chegar aqui no final e você faz aqui a mesma coisa o ponto ver tá e aí faz três correntinhas e fecha aqui e corta o fio ok bom então agora eu vou passar como emendar tá e aqui eu fiz assim um azul um branco um azul e aí é aqui eu fiz ao contrário branco azul e branco tá então aqui para frente um dois três quatro cinco seis e aqui sete oito nove aqui eu fiz tudo em branco porque o azul ia faltar e aí tá aí ficou assim tá bom bom então aqui eu deixei o último para emendar bom então aqui no caso eu emendei aqui embaixo e aqui em cima tá normal bom então eu tenho que virar a peça assim e aqui é onde vai o braço bom então a gente vai emendar e aqui embaixo tá aqui embaixo aqui na lateral e aqui em cima tá bom bom então eu tenho que virar a peça assim e começar a emendar e daqui para cá e depois daqui para cá será a mesma coisa ok igualzinho tá bom aqui nessa parte que vai aqui e a cabeça e vocês quiserem por exemplo emendar até aqui vocês podem emendar até aqui sem problema algum tá e se você vê que aqui ficou muito pequeno aí você pode fazer daqui e até aqui mas eu acho que mais ou menos daqui até aqui seria legal e tá onde tem aqui os pontos altos por exemplo daqui e até aqui ó e aí ficaria bom tá bom E aí bom então aqui ó eu fiz até aqui ó e deste primeiro cantinho então é só fazer duas correntinhas e vou aprender aqui ó tá então aqui ó e e eu prendo bem no nozinho aqui ó o que é um ponto baixíssimo as duas correntinhas então eu volto aqui eu faço um ponto alto 12 aqui no seguinte 13 aqui no seguinte quatro agora vou emendar aqui ó na peça azul então eu conto um dois três aqui no quarto é um ponto baixíssimo eu volto aqui na frente e continuo 15 16 17 é uma correntinha aqui atrás nesse espaço de três correntinhas um ponto baixíssimo uma correntinha então pulo um dois aqui no terceiro um ponto alto uma correntinha volta aqui atrás aqui no ponto ver é um ponto baixíssimo uma correntinha e aqui no mesmo lugar um ponto alto tá tô completei o ponto ver ouvir aqui no ponto alto vou fazer a mesma coisa um ponto alto uma correntinha e aqui atrás no ponto ver um ponto baixíssimo uma correntinha aqui eu termino o ponto ver bom então é só fazer novamente aqui no espaço um ponto alto uma correntinha aqui no ponto ver um ponto baixíssimo e aqui no ponto alto e novamente repetindo a mesma coisa um ponto alto um ponto baixíssimo uma correntinha e aqui mais um ponto alto e repetindo um ponto alto uma correntinha e aqui no ponto ver um ponto baixíssimo e aqui no ponto ver um ponto baixíssimo uma correntinha e aqui no ponto ver um ponto baixíssimo e aqui no mesmo lugar um ponto alto e então aqui no ponto alto repetindo a mesma coisa tá e assim e aqui no mesmo lugar um ponto baixíssimo e aqui no mesmo lugar um ponto baixíssimo uma correntinha e aqui eu pulo um dois aqui no terceiro um ponto alto no seguinte dois três e três e três e quatro e aqui atrás um dois três aqui no quarto um ponto baixíssimo ó então aqui continuando 15 aqui no espaço 6 e e 7 e tá duas correntinhas e aqui um ponto baixíssimo duas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa tá bom então aqui eu faço a quatro pontos e já começa a emendar aqui na outra parte aqui tá então é só contar aqui ó um ponto alto dois três aqui no quarto um ponto baixíssimo tá bom bom então a emenda e vai ficar assim e tá desse jeito aqui o ok bom então nessa parte aqui de cima tá e essa parte de cima eu esqueci de emendar esse cantinho aqui tá esqueci mas não tem problema ok porque eu posso fazer agora fazendo duas correntinhas tá então eu vou pegar e aqui tá e ao mesmo tempo lá aqui eu vou fazer por exemplo agora eu faço um ponto baixíssimo aqui aqui tá assim para ficar emendado aqui oi e pego no cantinho aqui oi e façam mais um ponto baixíssimo tá aí não tem problema de ficar assim ó aí dá certinho ó aqui aqui é onde vai a cabeça ó ok então agora é só continuar oi tá então aqui agora eu vou emendar a parte onde vai o ombro tá então eu tenho que emendar aqui nessa parte tá e aqui eu não emendo que aqui vai o braço tá então aqui eu continuo e termina aqui ó ok e então aqui para terminar ó eu venho aqui e as correntinhas onde eu iniciei o ponto alto três correntinhas aqui um ponto alto eu faço duas correntinhas e vou cortar aqui meu fio e ao invés de três eu faço dois e tá porque agora eu vou fazer o terceiro na hora de e arrematar aqui o fio tá então aqui eu vou pegar as duas argolinhas aqui do da correntinha e aqui nessa correntinha só colocar aqui ó tá E aí você ajeita aqui o pontinho e vir aqui do avesso vem nesse mesmo ponto que você prendeu e aí tá aí você ajeita aqui aí aqui fica com três correntinhas e olha só tá bom eu tô aqui é só esconder o fio bem escondidinho e aí tá aí e aí essa parte eu já termino então agora o próximo passo é fazer o meio motivo para manga o ok e eu vou terminar aqui meu arremate e já volto para fazer continuar tá aqui com vocês e então aqui a manga eu vou fazer dois meio motivos tá bom então e por para cá e dá um pouquinho aqui de sumo Ah tá e aqui eu vou começar diferente eu vou fazer assim ó o chão que eu zinho mais grande aqui para depois estar arrematando tá então um dois três quatro cinco correntinhas aqui no primeiro o meio. Alto o ok agora essa cordinha aqui você pode puxar a carreira tá vai ficar assim ok então aqui é a primeira carreira vou fazer um dois três quatro correntinhas e aqui é um ponto alto 1 e 2 e 1 2 3 4 5 correntinhas e aqui um ponto alto 1 e 2 é uma duas três correntinhas e aqui mais dois pontos altos é uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui para terminar eu vou fazer dois pontos altos é uma correntinha e um ponto alto tá então aqui vai ser dois cantinhos e aqui vai ser a lateral tá bom então agora a carreira dois um dois três quatro correntinhas vou virar eu aqui nesse espaço é um ponto alto então agora é só repetir igual o motivo o que eu fiz tá então aqui eu faço três pontos altos uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui novamente e três pontos altos tá dois e três aqui nós passa um ponto alto uma duas três correntinhas no mesmo lugar eu vou mostrar um ponto alto um ponto alto um ponto alto aqui novamente o cantinho e eu só vou mostrar essa carreira tá depois eu só vou mostrar aqui o começo e o final porque aqui é só vocês olharem o motivo e seguir fazendo igual ok 3 uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui novamente mais três pontos altos ok ouvir aqui ó nesse espaço um ponto alto é uma correntinha aí eu vou dar conta aqui uma duas na terceira correntinha é um ponto alto Ah tá então essa é a carreira dois carreira três eu vou fazer a mesma coisa um dois três quatro ouvir aqui nesse espaço um ponto alto uma correntinha aí eu venho pula aqui um no seguinte e aqui é só fazer o cantinho tá bom então aqui mais dois pontos altos cinco correntinhas e só repetir igualzinho a carreira três bom então aqui para terminar e faço uma correntinha aqui nesse espaço um ponto alto uma correntinha aqui uma duas aqui na terceira um ponto alto então agora a carreira 4 uma duas três quatro correntinhas virar então aqui nesse espaço um ponto alto duas correntinhas então aqui eu pulo um aqui no seguinte é só a fazer igual a carreira 4 tá olhando o motivo Ok então aqui no espaço dois pontos altos e assim assim eu vou bom então aqui para terminar duas correntinhas aqui no último espaço um ponto alto uma correntinha uma duas aqui na terceira um ponto alto tá então agora a carreira 5 uma duas três correntinhas correntinhas vou virar tá aqui vou vir nesse ponto alto e vou fazer um ponto alto uma duas três correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar as duas correntinhas por um ponto alto aqui no seguinte é só repetir a carreira 5 no motivo tá vou virar e aqui três quatro e aqui no cantinho mais dois aí faço cinco correntinhas e repito novamente ok bom então aqui para terminar duas correntinhas aqui nesse ponto alto um ponto alto uma duas três correntinhas correntinhas e aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar aqui eu pulo uma correntinha no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato tá então agora a carreira 6 uma duas três quatro correntinhas vou virar tá então aqui nesse mesmo lugar vou virar um ponto alto um ponto alto e aqui no ponto alto um ponto alto uma duas três correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar tá tá duas correntinhas por um aqui no seguinte é só seguir fazendo e o cantinho da carreira 6 tá então aqui para terminar duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui um ponto alto é o mesmo lugar tá aqui é o último ponto então aqui eu vou fazer um ponto alto é uma correntinha correntinha e um ponto alto e um ponto alto ok então agora a carreira 7 uma duas três correntinhas vou virar então aqui nesse espaço um ponto alto três correntinhas e um ponto alto e aqui no ponto alto é só repetir novamente virar então PUBG né petéente há duas correntinhas pulo um aqui no seguinte é só olhar o motivo e seguir fazendo a carreira 7 a que eu vou aqui para terminar duas correntinhas aqui um ponto alto uma uma duas três correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar tá então aqui é um ponto alto uma duas três correntinhas um ponto alto sem terminar tá então aqui eu vou pular uma correntinha no ponto seguinte é um ponto alto então aqui é só repetir o começo e o fim tá se vocês forem fazer bem grande tá bom então aqui começa com três correntinhas e faz o ponto ver na próxima aqui começa com quatro correntinhas um ponto alto no mesmo lugar então é só fazer essa repetição tá então aqui a última carreira carreira 8 né aqui eu fiz assim então agora eu vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui ó no mesmo lugar é um ponto alto tá então eu tô começando igual esta carreira ok então aqui no espaço um ponto alto uma duas três correntinhas e um ponto alto e aqui no ponto alto é só repetir novamente a mesma coisa tá e aqui no primeiro ponto alto novamente o seguinte bom então é só seguir fazendo é igual a última carreira do motivo tá bom bom então agora olha só chegando no cantinho já começa a emendar aqui tá e daqui e para cá da mesma forma que eu já passei ok então aqui eu vou dar uma adiantada vou fazer outro motivo igual a esse tá aí depois eu passo como emendar essa parte pelo menos a parte de cima aqui tá aqui bom então agora eu vou emendar aqui daqui para cá depois aqui é igual como eu já passei tá aí eu vou emendar aqui por último e aqui eu vou fazer uma duas três correntinhas vou virar tá eu vou vir aqui nesse primeiro ponto e aqui eu faço um ponto baixíssimo e faço uma correntinha e aqui nesse mesmo lugar é um ponto alto e aqui nesse ponto alto um ponto alto um ponto alto uma correntinha e aqui nesse ponto alto um ponto alto uma correntinha e aqui nesse primeiro ponto alto um ponto alto uma correntinha e aqui eu prendo com um ponto baixíssimo uma correntinha aqui no mesmo lugar um ponto alto é um ponto baixíssimo uma correntinha um ponto baixíssimo uma correntinha um dois aqui no terceiro é um ponto alto e dois e três dois e quatro e um dois três aqui no quarto um ponto baixíssimo bom então aqui eu vou seguir fazendo cinco aqui no espaço seis e sete as duas correntinhas e aí eu vou prender aqui ó tá e aí eu prendo aqui e um ponto baixíssimo eu faço duas correntinhas e aqui eu continuo a emendar e tá tá bom então aqui dois e três o e quatro e vou emendar nessa parte agora ó e nessa parte aqui e até aqui tá bom e a emenda e daqui e aí é só fazer igual tá igualzinho mas eu venho mostrar para vocês como fazer e eu fiz até aqui tá então aqui nesse espaço um ponto alto uma correntinha aqui atrás o prender com um ponto baixíssimo uma correntinha aqui no mesmo lugar colocar um ponto alto tá então agora aqui ó e esse aqui seria o último ponto é só fazer um ponto alto o que aqui eu vou prender bem aqui ó pulando uma correntinha aqui no seguinte um ponto baixíssimo aqui ó e aqui no mesmo lugar um ponto alto ok e aqui eu não vou cortar o fio porque eu vou fazer o acabamento aqui tá eu só vou esconder esses fios e já vou fazer aqui o acabamento da manga e então a manguinha ficou assim tá então agora eu vou fazer o acabamento aqui eu faço uma correntinha então eu vou pegar bem aqui ó tá e aqui eu vou fazer um ponto baixo tá bom então aqui ó nesse eu vou trabalhar só nessa parte ó onde tem a junção de uma carreira e outra é que eu faço um ponto alto e dois uma duas três correntinhas e aqui no mesmo lugar mais dois pontos altos e tá então nessa próxima junção um ponto baixo então agora é só repetir nessa junção tá e dois pontos altos e dois pontos altos e três correntinhas e dois pontos altos e então aqui nessa junção um ponto baixo nessa próxima junção e eu faço o leque e e uma duas três correntinhas e aí e aqui nessa junção um ponto baixo nessa próxima junção e aí e eu faço o leque é uma duas três correntinhas ó e aqui mais dois pontos altos bom então aqui quando chegar nessa parte bem do meio tá eu vou fazer o ponto baixo bem aqui ó e aqui um pontinho faço. Baixo e aqui nesse espaço eu faço o leque e assim desta forma o ok então aqui o homem aqui eu faço. Baixo nessa próxima junção eu faço o leque é uma duas três correntinhas aqui mais dois pontos altos bom então aqui na junção novamente. Baixo na próxima junção o leque tá e eu vou seguir fazendo assim o que é ficando assim bom então aqui onde eu iniciei Ah tá eu faço um ponto baixíssimo agora carreira dois eu vou vir aqui fazendo um ponto baixíssimo aqui no no seguinte um ponto baixíssimo e aqui no espaço tá então é daqui que eu vou começar eu faço uma correntinha um ponto baixo duas correntinhas aqui nesse primeiro. Alto vou pegar em relevo e faço um ponto alto sem terminar então aqui eu pulo um ponto alto no seguinte um ponto alto sem terminar e arremata duas correntinhas nesse espaço um ponto baixo duas correntinhas aqui no primeiro. Alto um ponto alto sem terminar então aqui pulo um ponto alto no seguinte um ponto alto sem terminar e arremata duas correntinhas no espaço um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo um ponto alto sem terminar e arremata duas duas correntinhas no espaço um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo e então as duas mangas tá ficou assim é apenas duas carreiras de acabamento tá então agora para quem for fazer aqui por exemplo maior deixar mais esse largão né é onde vai a cabeça e eu vou fazer um acabamento aqui só como amostra tá na minha peça eu não vou fazer porque eu gostei dessa parte que assim Ah tá bom bom então aqui eu vou amarrar o fio e aqui mesmo nesse mesmo lugar eu faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aí eu vou prender aqui ó e vou prender aqui ó eu vou prender aqui ó ó e três andinho aqui ó então aqui ó uma duas três aqui no quarto ponto um ponto baixo um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aí eu vou aprender aqui ó tá nesse espaço 12345 correntinhas agora ao invés de aprender aqui eu prendo aqui é um dois três quatro cinco correntinhas então eu vou intercalando tá agora vou prender aqui no espaço é um dois três quatro cinco correntinhas agora vou prender aqui é um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas então agora é só repetir aqui nesse espaço é um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas então aqui um dois três aqui no quarto um ponto baixo tá um dois três quatro cinco correntinhas e aqui é um ponto baixo ok é só fazer fazer assim tá bom bom então aqui olha só uma duas três aqui no quarto ponto tá aqui que eu vou começar e aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo tá então aqui ó e nesse ponto alto eu vou fazer um leque dois pontos altos o mesmo ponto que eu fiz na manga tá três correntinhas e mais dois pontos altos ok ok então aqui nesse espaço um ponto baixo aqui no próximo e eu faço dois pontos altos três correntinhas e dois pontos altos e aí e aqui no próximo espaço um ponto baixo aqui no próximo leque e tá E aí E aí e aqui no próximo o ponto baixo aqui no próximo o leque E aí E aí e três e aqui mais dois pontos altos Ok então aqui eu faço o ponto baixo nesse ponto alto aqui e eu conto 12 e aqui no terceiro eu faço o leque novamente e três correntinhas mas dois pontos altos tá então aqui nesse último ponto alto eu vou fazer o ponto baixo e bem aqui ó e o meio entre um motivo e outro eu faço o leque aqui ó e e aí e é E aí e E aí Ok agora é só repetir a mesma coisa Ah tá tudo que eu fiz aqui ó é só fazer aqui novamente diferente tá bom bom como aqui vai dar diferente vai dar diferença né que eu comecei daqui e olha só aqui no primeiro. Posso fazer. Baixo. 12 aqui no terceiro eu faço o leque Ah tá E aí aqui no último. Alto. Baixo aí aqui eu faço o leque Tá bom então é só continuar assim e aqui o ponto baixo no próximo leque. Baixo o leque bom então olha só é só ir fazendo que dá certinho por mais que você vê que alguns tá diferente não tem problema vai seguir fazendo e olha só que vai dar certinho aqui no final tá então aqui eu vou fazer a carreira dois igualzinho da manga tá bom então eu começo aqui com um ponto baixo duas correntinhas correntinhas aqui no primeiro. Alto um ponto alto sem terminar em relevo por um ponto alto aqui no ponto alto seguinte um ponto alto sem terminar e arremato duas correntinhas e aqui no espaço. Baixo igualzinho da manga tá bom eu vou seguir fazendo até chegar aqui no final e então aqui para terminar duas correntinhas aqui um ponto alto sem terminar e arremato duas correntinhas ó e aqui onde eu iniciei um ponto baixíssimo aqui ó então a carreira três eu vou fazer aqui uma duas três correntinhas tá aqui nesse espaço de correntinhas dois pontos altos E aí e aqui onde tem dois pontos altos fechados juntos eu vou fazer um ponto alto aqui tá bom então aqui novamente e dois pontos altos no espaço de duas correntinhas aqui onde tem um ponto baixo um ponto alto eu vou fazer um ponto para cada ponto tá e aí e eu vou fazer um ponto alto eu vou fazer um ponto alto e aqui novamente dois pontos altos aqui no ponto baixo um ponto alto Ah tá então eu vou seguir fazendo assim um ponto para cada ponto bom então aqui na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo tá então agora eu vou fazer a carreira quatro é uma correntinha aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas então aqui eu vou pular um dois aqui no terceiro um ponto baixo então agora é só repetir uma duas três correntinhas pulo dois aqui no terceiro um ponto baixo e três correntinhas pulo dois no terceiro um ponto baixo tá bom bom então aqui para terminar eu vou fazer uma correntinha aqui onde iniciei o meio. Alto tá eu vou começar daqui então agora é só voltar a primeira carreira tá então aqui eu faço um ponto baixo uma correntinha um ponto baixo aqui no próximo espaço os dois pontos altos uma duas três correntinhas e aqui mais dois pontos altos e aqui no próximo espaço um ponto baixo no próximo espaço novamente dois pontos altos e três correntinhas e dois pontos altos então aqui nessa parte é só vocês seguirem fazendo quantas duas carreiras forem necessário né para o tamanho do comprimento da sua blusa ok é bom aqui no barrado você pode parar em qualquer é carreira tá eu parei nessa carreira aqui tá bom na carreira dois se você quiser parar na carreira do leque você pode parar mas eu não queria uma coisa assim tá porque o leque ela poderia virar é por causa da linha tá então como eu queria uma fazer uma coisinha mais retas eu fiz até a carreira dois tá corretinha assim tá e o desenho fica muito bonito porque ele fica em relevo né muito muito bonitinho esse ponto e é bem simples esse ponto ele é múltiplo de seis tá bom então aqui se você quiser fazer o outro tipo de barrado você pode fazer e olha só ficou assim e ficou bem comprida tá e com a manguinha aqui para mim ficou perfeito não ficou pequeno ficou do tamanho bom tá e a manguinha assim ok então vou tirar as medidas agora eu vou ajeitar ela aqui e um pouquinho mais para cá e vocês poderem ver certinho tá bom então aqui vocês podem estar fazendo qualquer tamanho qualquer comprimento quiser maior vocês podem fazer também quiser fazer mais carreira para ficar mais larga tá bom e aqui eu fiz com 49 centímetros 49 E aí tá eu não sei se vai dar para ver certinho mas é 49 centímetros bom então essa abertura aqui ó e daqui até aqui e logicamente que ela estica um pouquinho né deu 22 centímetros vinte e vinte e dois centímetros e vinte e dois centímetros e uns de dois centímetrosheads dentro aqui dessa abertura-quê até aqui a manguinha Deu 26 centímetros, 26 centímetros, ok? Então, de comprimento, ajeito aqui ela, deu 60 centímetros, certinho. 60 centímetros, tá? Então, é isso. E a blusa ficou assim. Então, você pode usar tanto aqui, né? Aqui branco, azul e azul. Ou tanto faz. Você usar desse lado de cá, branco, azul e branco, tá? Tanto faz. Não tem direito, não tem avesso. Não tem frente e costa, né? O que eu quero dizer. Ok? Gastei 238 gramas de linha. Então, olha só como ficou a minha blusa, primeiramente aqui. Aqui ficou larguinho, tá? Como eu falei pra vocês, eu não quis fazer o acabamento aqui pra mim, porque eu gostei muito dessa parte, né? Eu achei bem bonitinho. Eu achei bem bonitinho. E ficou bom. Aqui, ó. Tá bom? E olha só, a manguinha também ficou perfeita. Não ficou aquela coisa apertada, sabe? Ficou perfeito. Do jeito que eu gosto. Do jeito que eu gosto. Ó. Tá certinho. Então, essa parte de cima toda em branco, tá? E aqui, a parte de baixo, em azul. Olha só. Gostei bastante desse ponto. Esse ponto ficou maravilhoso na parte de baixo. Gostei bastante, tá? E a parte das costas ficou assim. Ok? Você pode usar desse lado, como do outro lado também. Tanto faz. Isso é legal, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa uma joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.